Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba CDs O Baile do Mádio Chegou o momento que o baile tanto queria Chegou o momento que o baile tanto queria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Chegou o momento que o baile todo queria Chegou o momento que o baile todo queria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Toma a pirocada, toma só encaixadinha Toma a pirocada, toma só encaixadinha Encaixadinha, encaixadinha Os pitbull do baile vai comer sua xaradinha Toma a pirocada, toma só encaixadinha Toma a pirocada, toma só encaixadinha Encaixadinha, encaixadinha Os pitbull do baile vai comer sua xaradinha Chegou o momento que o baile tanto queria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Chegou o momento que o baile todo queria Chegou o momento que o baile todo queria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Apaga a luz, porra, vai começar a putaria Toma a pirocada, toma só encaixadinha Toma a pirocada, toma só encaixadinha Encaixadinha, encaixadinha Os pitbull do baile vai comer sua xaradinha Toma a pirocada, toma só encaixadinha Toma a pirocada, toma só encaixadinha Encaixadinha, encaixadinha Os pitbull do baile vai comer sua xaradinha O boi do médio Coscoba se diz Coscoba se diz O boi do médio Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto De tempo daria pipoca chamou Pra uma sorobinha, um bololo Ela quer sequência de votação Ela quer sequência de votação Um botão, outro tira Um botão, outro tira Tá tendo disputa pra botar no pipoque Um botão, outro tira Coscoba se diz Tá tendo disputa pra botar no pipoque De frente ela toma, toma De quatro ela até que aguenta Bota tudo nela, bota tudo na fogada Bota tudo nela, bota tudo na fogada Bota tudo nela, bota tudo na fogada O boi do médio Hoje tem putaria pipoca chamou Pra uma sorobinha, um bololo Ela quer sequência de votação Ela quer sequência de votação Um botão, outro tira Um botão, outro tira Tá tendo disputa pra botar no pipoque Um botão, outro tira Um botão, outro tira Coscoba se diz Um botão, outro tira Um botão, outro tira Um botão, outro tira De frente ela toma, toma De quatro ela até que aguenta Bota tudo nela, bota tudo na fogada Bota tudo nela, bota tudo na fogada Bota tudo nela, bota tudo na fogada O boi do médio Mas se você quer putaria Me chama que eu vou Ela quer fuder Se patriz porno Então, então vem mulher Se a canagem vai lá Chama suas amigas Pra poder participar Ela desce e é bolona Até o dia pariar R7 a base O homem vai botar pra consagar Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça vai Sarra no Jereus Roça é dor Sarra é dor Roça é dor Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça no AK Mas se você quer putaria Me chama que eu vou Ela quer fuder Se patriz porno Então, então vem mulher Se a canagem vai lá Chama suas amigas Pra poder participar Ela desce e é bolona Até o dia pariar R7 a base O homem vai botar pra consagar Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil e roça vai Sarrando, roçando, sarrando Roçando, ela sarra no fuzil e roça no AK Ela sarra no fuzil e roça no AK O boy do médio É fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando vê a peça no forte Em cima da peça ela desce, em cima da peça ela sobe É na putaria que a novinha desenvolve É na putaria que a novinha desenvolve Eu gosto de homem safado que na cama me esculacha Chupa o bico do meu peito, bate com o pau na minha cara Bota só a cabecinha, adoro várias pinceladas Senta o seu pau deslizando na minha chata molhada Vai amor, foi de amor, mete com foice não para É fascinada no poder, ela se amarra no perigo O sonho da patricinha é virar mulher de bandido Fica toda excitada quando vê a peça no forte Em cima da peça ela desce, em cima da peça ela sobe É na putaria que a novinha desenvolve É na putaria que a novinha desenvolve Eu gosto de homem safado que na cama me esculacha Chupa o bico do meu peito, bate com o pau na minha cara Bota só a cabecinha, adoro várias pinceladas Senta o seu pau deslizando na minha chata molhada Vai amor, foi de amor, mete com foice não para Por favor, não goza dentro, quero leitinho na cara Vai amor, foi de amor, mete com foice não para Por favor, não goza dentro O boy do médio O boy do médio Pra bater no paridão Hoje vai dar merda, tá propício Vou correr esse risco Armuleto, os alemão, tá vindo pra fuder Comiga, sabe que eu sou bandido Envolvido, ela conheceu a vida de luxúria E tem tudo, nas batanelas O mundo chegou aos pradados de perereca Só peca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Piu, tu, nas batanelas O mundo chegou aos pradados de perereca Só peca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cusão Hoje vai dar merda, tá propício Vou correr esse risco Armuleto, os alemão, tá vindo pra fuder comigo Sabe que eu sou bandido Envolvido, ela conheceu a vida de luxúria E tem tudo, nas batanelas O mundo chegou aos pradados de perereca Só peca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Piu, tu, nas batanelas O mundo chegou aos pradados de perereca Só peca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse cusão O boy do médio O boy do médio Aquelas coisas mais pra frente Mas eles ficam nem mais Ex-a tropa dos Raul Hoje dos cartão clorados Moleque de Vila é solvado Mas eles ficam nem mais Ex-a tropa dos Raul Hoje dos cartão clorados Moleque de Vila é solvado Aqui os moleque é foda Enjoado As novinha fica louca Quando vê eles botando Combo de whisky O mais caro com as garota de programa Todo o pago vai brotar no padejão Com as cobas e vila Com as cobas e vila O moral de Mas dá mais curta Relaxe Se brota na tenta é só favor Hoje eles ficam nem mais Ex-a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila é solvado Mas eles ficam nem mais Ex-a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila é solvado Aqui os moleque é foda Enjoado As novinha fica louca Quando vê eles botando Combo de whisky O mais caro com as garota de programa Todo o pago vai brotar no padejão Tá ligado Na casa Tá pra dentro do carro Nós dá mais curta Relaxe Se brota na tenta é só favor Mas eles ficam nem mais Ex-a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila é solvado Mas eles ficam nem mais Ex-a tropa dos Raul Onde dos cartão clorados Moleque de Vila é solvado Coscobas e Vez Coscobas e Vez O bairro médio Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rana Da mexicana Puta rana Da mexicana Coscobas e Vez O moral de Aiguara O moral de Aiguara Vai, 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 vai Cavalora Vai, 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 vai Cavalora Vai, 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 vai Cavalora Só quer brincar de marco polo Tá viciada galopando no meu pão Eu só, pó, pó, cog, ó Dentro do polo Viu criada quarenta T-soca gostoso Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rana Da mexicana Puta rana Da mexicana Toma, 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 toma Faz uma cavalterna Com a sua cavalerna Vai, isso é Cavalora Vai, isso é Cavalora Coscopas e Dias, Coscopas e Dias Traviciada galopando no meu coração Eu sou a Pocotó, dentro do Polo Que o Cria da Quarenta te soca gostoso Deixou quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode e depois fuma um bala Ficou com tensão no brilho do cordão Quem pensa em uma anciana só quer tapar Ainda tem grana, vai ser por aí Ela não vai te ligar, me chama pra sair Cai pra noite, vai, deixa o barco e sair Mas que falta de sarte Na tua coração quebrado, fuma toda forte Te olha a sonda no lugar, mas nada ele me importe É só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malva Tá, tá seduto ou bem com as cunhadas Eu fumo um vape com gosto de hoje e amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me lagoar, eu ligo a outra que ela tem logo não Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebe cara é foda, ela me deu dó Ela nunca mais amou, só quer o isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebe cara é foda, ela me deu dó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro Coscoba C10, ou Moral de Aiquara Ou Moral de Aiquara Jante C10, Rafa C10 O baile do macho É o baile da Argentina Movimenta, a história em merda Me dá o cu como se fosse sua buceta Então vem mulher, quero ver se tu aguarda Toma gostoso e vem, sem fazer careiro A sua batida e a sua batida Eita pro orelho, mas nem sem fazer careiro Os copas e Deus, os copas e Deus O Moral de Aiquara Eita, 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 eita Mas não pode babar no papai Mas não pode babar no papai Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica brabinha quando eu gozo no rosto A loja da F da mídia e meu C10 Caiu na mídia, MX no beat, Alisson C10 Tu falta o molde, tamo jogo Coscobas e Riz É o 99 do beat, porra O boy do médio Atrás do paredão, pode me botar com tudo Atrás do paredão, pode me botar com tudo O moral de Aiquara O moral de Aiquara Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Bota com tudo Bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Eu boto tudo Eu boto tudo Gosto das maluqueiras que se amarrem vagabundo Eu boto tudo Eu boto tudo Gosto das maluqueiras que se amarrem vagabundo As piranha aqui do baile Pega o lance e se acaba As piranha no paredão Pega o lance e se acaba As piranha do baixo sul Pega o lance e se acaba Atrás do paredão, pode me botar com tudo Atrás do paredão, pode me botar com tudo Bota com tudo Bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Bota com tudo Bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Atrás do paredão, pode me botar com tudo Atrás do paredão, pode me botar tudão Bota com tudo Bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Eu boto tudo Eu boto tudo Gosto das maluqueiras que se amarrem vagabundo Eu boto tudo Eu boto tudo Gosto das maluqueiras que se amarrem vagabundo As piranha aqui do baile Pega o lance e se acaba As piranha no paredão Pega o lance e se acaba As piranha do baixo sul Pega o lance e se acaba Atrás do paredão, pode me botar com tudo Atrás do paredão, pode me botar tudão Bota com tudo Bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Bota com tudo Bota com tudo Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Coscobas e 10 Coscobas e 10 O bairro médio Eu gosto de malandro, com cara de vagabundo Bota com tudo